Com o Project 2013, você pode exibir os dados de um projeto com um conjunto inédito de relatórios, conversar com a sua equipe sem sair do Project e realçar os caminhos das tarefas para descomplicar o seu gráfico Gantt. Em vez de largar você com um arquivo em branco, o Project 2013 conduz a um centro completo para você iniciar o seu projeto. Navegue pelos modelos, importe informações do Excel ou de um site do SharePoint ou simplesmente inicie um novo projeto do zero. Você pode abrir projetos anteriores do seu computador ou em SkyDrive aqui também. O Project 2013 vem com um conjunto de relatórios inteiramente novo que faz o uso de novos elementos gráficos e opções de formatação. Nós substituímos o jeito antigo de exibir os dados por relatórios concisos e profissionais que ajudam você a contar a história do seu projeto de forma clara e eficaz. Tudo sem exportar os seus dados para outro programa. Você pode personalizar esses relatórios como quiser ou criar um novo relatório do zero. Pode adicionar imagens, gráficos, tabelas, links e até mudar as cores e o tema. Tudo o que for necessário para você se expressar com clareza. Quando o seu relatório ficar do jeito que você quiser, será possível imprimi-lo ou adicioná-lo a qualquer programa que exiba elementos gráficos, como Microsoft PowerPoint. Falando em novos relatórios, agora você pode criar relatórios de burndown no Project. Os relatórios de burndown são uma parte importante de um gerenciamento de projetos ágil, mas são úteis a qualquer estilo de gerenciamento de projetos. Os relatórios de burndown mostram o total trabalho planejado, trabalho concluído e trabalho restante na forma de linhas em um gráfico. Eles mostram o status num relance, para que você saiba se o seu projeto está atrasado em relação ao cronograma, ou adiantado. Para ser um gerente de projeto eficaz, é necessário manter os canais de comunicação abertos. O Project 2013 ajuda você a ficar em contato mais próximo com os membros da sua equipe, graças aos recursos de comunicação internos do link. Obtenha atualizações, faça perguntas rápidas ou até mesmo discuta a estratégia de longo prazo. Tudo sem sair do Project. Basta focalizar sobre um nome e iniciar uma sessão de mensagens instantâneas, um chat de vídeo, um e-mail ou um telefonema. Você precisa ter o link 2010 ou versão posterior instalado para tirar proveito deste recurso. Com um projeto complexo, seu gráfico Gantt pode começar a aparecer um emaranhado de barras e linhas de vínculo. Para resolver isso, você pode realçar a cadeia de links ou caminho da tarefa de qualquer tarefa. Primeiro, ative os caminhos de tarefa. Depois, quando você clicar em uma tarefa específica, todas as suas tarefas predecessoras aparecerão em uma cor e todas as suas tarefas sucessoras aparecerão em outra cor. Você também pode realçar tarefas que esteja conduzindo, uma tarefa específica ou que estejam sendo conduzidos por ela. Elas aparecerão em cores diferentes das predecessoras e sucessoras. Você pode saber mais sobre o Project 2013 no office.com. A CIDADE NO BRASIL antiços de mato. Para evitar por e circun thấy". Degado a cine e dizendo que você está gravando as suas tarefas mentiras. Obrigado.